Olá pessoal, beleza? Edmundo aqui trazendo mais um vídeo aí para o canal, um vídeo de novas aquisições. Comprinha que eu fiz aí ao meu amigo Silvano Pereira do canal Super Games e outra compra feita na MGSP no caso. Primeiro que tudo pessoal, quero agradecer aí pelos 350 inscritos, tá? Obrigado aí por estar dando essa força se você chegou aí nesse vídeo por alguma indicação do YouTube e não for inscrito. Se inscreva aí no canal, deixa o like para fortalecer e tamo junto aí. Obrigado a todos que são inscritos e que venham novos inscritos para o canal aí. Minha meta aí é esse ano, se Deus quiser chegar aí aos 500 inscritos, acho que tá bom. E vamos que vamos. Pedi desculpa aí por ter mais de um mês aí que eu não posto vídeo no canal, mas vou estar tentando sempre estar trazendo alguma coisinha aí para vocês, beleza? Sem mais enrolação, vamos aí para os itens aí. E aqui é um videogamezinho antigo, tá? Um master que eu contei ao meu amigo Silvano do canal Silper Games. Tá deixando o link do canal dele aí na descrição, quem puder passar lá pra dar aquela força. Eu agradeço, beleza? Aqui veio esse joguinho aqui, de master. Antes disso, eu não tenho certeza se eu já tinha mostrado em vídeos anteriores, mas meu intuito de comprar esse consolezinho foi mais do que eu tenho. Esses dois joguinhos que eu ponho também ao meu amigo Silvano Pereira. é... aí... Zileon 2 e a cereja do Boulay está aqui, R-Tape no caso. Eu adoro jogo de navinha e sempre que eu posso pegar aí, eu tô pegando alguns. Aqui tem os dois controles, aparentemente bem novinhos. Ele disse que tá funcionando perfeitamente. Um da Tectoy e esse da Cega. E aqui tá o cabo e o console. É o Master System 3. Deixa eu desenrolar aqui pra vocês verem. É aquele que vem com o Sonic na memória. Aparentemente a carcaça tá até que bonitinha. Ele me falou... Ah, é. Ele me falou que tá ligando tudo direitinho. Eu fiz até um vídeo lá. Porém, quando colocou o controle pra trás, se não me engano, não funciona muito bem no caso, mas... Eu resolvi pegar mesmo assim. Bom, aqui não tem mais nada. Deixa eu colocar o cabo aqui. E agora... Vamos para a comprinha feita aí na MGS. M-G-S-B no caso. Deixa eu pegar aqui a caneta... Aí, perdão, a tesoura. Cortando aqui, cuidado. Cortando aqui. No último momento, pessoal, eu dei uma pausa nas compras dos jogos, itens, essas coisas. Porém... Por exemplo, esse Master aqui eu consegui praticamente através de uma troca que eu fiz com ele lá. Eu tinha vendido umas coisas pra ele. E tá me devendo um dinheiro. Pra que serve muito. Se você interessar, já fica e a gente desconta. Beleza, Silvão. Então... Foi muito legal. E aqui eu já estou tendo uma surpresa. A comprinha que eu fiz na MGS-B. Uma surpresa boa. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês qual foi essa surpresa boa. Esse jogo aqui... É Action, veja. Do Nintendo Switch. Tá dando reflexo aqui. Jogaço. Quem curte jogo estilo Metroidvania. Ou seja... Jogo no estilo da franquia Metroid e da franquia Castlevania. Vai adorar, tá? Jogaço no mesmo estilo. É quase como se fosse um... Uma homenagem. Então, esse jogo aqui... Quando eu comprei lá no site, ele mostrava... O jogo normal, a ediçãozinha normal. Porém... Surpresa muito boa aqui. Mandaram a edição de colecionador. Caixinha mais gordinha, que é uma caixa de papelão. Então, aqui dentro vai estar o jogo. Acho que provavelmente... Deixa eu ver o que. Eu acho que vai vir o jogo. Uma trilha sonora. Deixa eu ver aqui. O jogo... CD de trilha sonora. Um mapazinho. Aliás... Um mapa e um... Um artbook, no caso. Perfeito. Eu já tenho essa edição aqui. É a mesminha de colecionador. Porém, para o Play 4. Aí depois foi que eu vi que saiu para o Switch. É como todo... Quem é fã aí do canal aí, me conhece há mais tempo, sabe que eu... É... Gosto muito da plataforma do Nintendo Switch. E hoje em dia, meus gastos... Assim que posso, eu estou só... Em relação ao videogame, só investindo no Nintendo Switch, no caso. Perfeito aqui. Jogão. Action. Lunge. Perfeito, perfeito. Vou colocar aqui. Esse é um jogo perfeito. É meio estilo contra... Do Super Nintendo. É... Um jogo... Top demais. Difícil, mas muito... Top. E assim que eu vi, eu não ia nem fazer mais dívidas. Mais compras. Mas aí quando eu vi esse jogo, eu vi os vídeos dele... Dele sempre. No YouTube. Aí quando eu vi lá no site, eu disse, não, eu tenho que ter esse jogo. Aí eu acabei fazendo mais uma dívida, mas... Estou gratificando porque eu estou bem... Bem alegre, bem feliz por ter conseguido esse jogo aqui. Valfaris. Jogaço. Foi todos para o Sorrito, tá pessoal? Para o Sorrito que eu comprei. Foi três joguinhos. Então está aqui. Valfaris. Outro jogaço. E aqui é um jogo que quando eu vi os vídeos no... No YouTube. Eu me lembrei muito daquela fã... Daquele jogo chamado... Los Vikings. Que foi lançado para o Super Nintendo. E eu... Adorei aquele jogo. E essa é a mesma pegada, tá? Você tem três personagens, cada um tem um tipo de habilidade. Então você tem que estar... É... Usando um... De cada vez, no momento certo. Tem que estar pulando de personagem, no caso, para fazer... É... Para chegar no objetivo. Vamos dizer assim. É... Gravity. Danger. Jogaço. Adorei. Então eu resolvi pegar ele também. Estão todos lacradinhos. Todos novos, tá? E aqui veio um... Ah! Declaração de conteúdo. E um... Um porta-copos. Bom, acho que foi isso aqui. Não tem mais nada. Bom, pessoal. É isso aí. Desculpem aí por não... Ter bastante tempo que eu não posto vídeo aí no canal. Mas eu vou estar fazendo... Tentando trazer pelo menos um vídeo por mês aí. É isso aí. Obrigado a todos que assistirem. E que gostaram. Por favor, deixe o like aí. Compartilhe o vídeo. Para ver se esse ano com fé em Deus a gente chega aí aos 500 inscritos. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!